Bola devolvida atrás, vem o Nathan Melo, mais aberto ali o Dieguinho, progrediu, foi embora o Dieguinho, pedalou, ele arrisca, espalma, Matheus Albinho. O Goiás acelera, a bola passa ali pelo Juninho, abre o jogo com o Paulo Baia, levou pra dentro, fez o cruzamento, desvio de cabeça, sobrou no Galhado, ele bate em cima do goleiro. Vai deixando o jogo rolar, Anselmo Ramon, tabelou Anselmo Ramon, prefere abrir, Léo Pereira, manda lá na galera do Goiás. Não tivemos cartões amarelos também no primeiro tempo, olha aí o Elton Matheus, chegando pela linha de fundo, vai no mano a mano aqui com o Falcão, ele rola a bola, Regis fica com a sobra, levantou a chance do gol, toque de cabeça! GOOOOOOOL! Primeiro minuto do segundo tempo, mais uma vez, a jogada do Elton Matheus, ele rola atrás ali, a bola desvia, Regis, acha, o Paulo Baia, na pequena área, ele tira com muita categoria no cabeceio, tentou espalmar pra fora, a bola já estava dentro, mais uma vez, toca na trave e quica lá dentro, né? Lá dentro, 1 a 0 pro Goiás, e o quarto gol do Paulo Baia, mais uma vez ele! O homem que salvou no jogo contra o Guarani, vai colocando por enquanto o Goiás na frente, por vários ângulos! cobrança do Gegê, o desvio de cabeça, Tadeu! Exatamente por conta da rodada da Copa do Brasil, mais um jogo do CRB da Copa do Brasil, é... Vamos só ver essa chegada aqui do... Olha só, o gol contra! GOOOOOOOL! O cruzamento em direção ao gol, e o Sander atrasou pra ninguém, o Tadeu estava perto dele, o Tadeu estava junto dele, uma joelhada voadora na bola, o gol contra de Sander! Olha aí, ó, já ganhou no duelo, descolou o cruzamento, a bola na grande área, Diego, ele ajeita, a bola espirrada, o Goiás tenta a finalização, e a bola pra fora! O rival do Goiás perdeu a chance de sair com a primeira vitória em casa na temporada, no último minuto. Então, tudo pode acontecer, o Galhado já tinha amarelo, e agora vai ser expulso do jogo!